Isso. Beleza. Bom, idosos podem ser e são beneficiados com atividade física regular. Ficam mais fortes, são capazes de se mover sem cair ou ficar muito cansados. Então, esse excesso de cansaço ou de fadiga normalmente é reflexo de um corpo que não pratica atividade física. Olha só que coisa louca, hein? Então, quando você pratica atividade física, você está ou se apresenta mais disposta. Mais disposto. Faz a prova, estou falando. Vou dar um exemplo. Hoje, antes de começar a primeira aula das oito, eu já tinha feito caminhada com a delegada. Então, hoje a gente caminhou. Trinta... é que eu não estou com o meu caderninho aqui. Trinta minutos e alguma coisa. Aqui eu anoto até os segundos, né? Trinta minutos e alguma coisa. A gente caminhou hoje antes da aula. A gente saiu era sete e sete, eu acho. Sete e oito, alguma coisa assim. Caminhei meia hora e já vim para dar aula. A disposição é ou... Você fica muito mais exposta. Você fica muito mais exposto quando você pratica atividade física, né? Então, isso é muito importante. Bom, desse jeito, então, é importante que a gente trabalhe da melhor forma possível a atividade física no nosso paciente. E aí, você pode falar assim, ô professor. Bom, já entendi a importância da atividade física, você já deu vários exemplos. Mas qual que é a diferença entre elas? Bom, vamos lá. A diferença entre atividade física e exercício físico é simples. Eu vou ler, depois eu vou dar exemplos. Atividade física, a rigor, é qualquer movimento feito pela musculatura que resulta em gastro energético. Ah, você falou em alemão agora. Não entendi nada. Gente, a rigor, todo e qualquer movimento que você realiza, gasta energia. Para eu pegar esse lápis aqui... Não, só uma caneta, desculpa. Para eu pegar essa caneta aqui, eu gastei energia. Quando você vai apertar o botão do controle da sua televisão, você gasta energia. Quando você vai lavar a cabeça, você vai realizar um movimento do músculo. E esse movimento do músculo tem um gasto energético. Lembra que eu falei que os músculos precisam de energia para poder executar a função que você quer executar? Quando você vai apertar o botãozinho lá do controle da televisão, você gasta energia também. O que acontece aqui é... Essa prática regular de atividade física... Bom, é essa atividade física que a gente está falando, né, gente? Então, é uma atividade física no sentido de uma caminhada, uma... Sei lá, um andar de patins, andar de bicicleta. É algo nessa linha. Você tem um gasto energético, mas esse gasto é mais moderado, mais intenso. É isso que faz você gastar energia, tá? Então, essa atividade física que eu falo para você, que você tem que fazer... Já deu os números da MS e tudo mais, não é essa simples atividade física. Não é isso aqui, não, gente. É caminhada. Então, você tem um gasto maior do que o habitual. Você vai se dedicar, vai se aplicar em algo, sei lá, em meia hora, no dia, 40 minutos por dia, uma hora, não sei. Uma caminhada. Você vai gastar muito mais energia caminhando do que pegando uma lapiseira, né? Porque isso aqui também é atividade física, porque você gasta energia. Tá bom? Então, atividade física é qualquer movimento que é feito pela musculatura. Mas essa atividade física regular que eu falo para você, é atividade física que vai realmente fazer com que você gaste uma boa quantidade de energia. um gasto energético bem maior do que você apertar o botão do controle da sua televisão. Exercício físico é um pouco diferente disso. São atividades sistematizadas, ou seja, que tem a ver com sistema, que tem a ver com lógica, que tem a ver com sequência, com evolução, com desenvolvimento. Calma que a gente vai mostrar, vai dar exemplo, você vai entender fácil. Bom, então, exercício físico é todo e qualquer atividade sistematizada, com sequência de movimentos para você alcançar um objetivo. Geralmente ligado a saúde ou estética. Quero ter 42 centímetros de braço. A Maria falou, eu não sei quantos centímetros tem a perna da Graciane, eu nem sei se é isso que ela mede, eu não sei qual que é o objetivo dela. Mas digamos que ela fala, olha, eu quero ficar com X centímetros de perna. Um exemplo, tá? Eu não sei se é por aí que ela se orienta. Para ficar com X centímetros. A minha perna tem que ter X tamanho. Circunferência, tiragula. Aí, o que que ela vai falar? Bom, para eu ter uma perna tão grossa assim, eu vou precisar exercitar. Esse exercício vai precisar ser o quê? Sequencial. Tem que ficar fazendo repetições. Séries. E essas séries tendem a aumentar. Bom, eu comecei a pegar 5 quilos em cada perna. Fazia X repetições. Agora, professor, eu já evolui para 10. Já anotei que a minha perna ficou um pouquinho mais grossa. Mas ainda não está no que eu queria. Vou aumentar para 15 em cada perna. 15 melhorou muito. Minha perna está bem mais grossa. Está bem mais durinha do que antes, quando eu comecei. Vai estar longe ainda do que eu espero. E aí você vai, conforme, lógico, de acordo com as limitações do seu corpo, você vai aumentando a carga. Para chegar no objetivo. Entendem? Isso acontece por meio de séries. X séries de tantas repetições. 15 repetições cada série. Vou fazer 4 séries. Enfim, aí você vai fazendo algo sistematizado. Algo programado, organizado, planejado, sequencial. Isso é exercício físico. Na prática. Normalmente, ir para a academia tem a ver com exercício físico. Porque você vai fazer algo planejado. Você tem um objetivo lá. Quero emagrecer. Mas, peraí, emagrecer quanto? Eu quero ganhar massa magra. Eu sou muito franzino. Muito magrinho. Eu quero ganhar pelo menos 20 quilos de massa magra. Beleza. Então você tem uma meta. Você tem um objetivo. Agora a gente vai desenhar os exercícios necessários para que isso aconteça. Entendem? Isso é exercício físico. Você tem uma meta. Tem uma sequência. Tem repetições. Tem evolução. Associe exercício físico à evolução. Para você chegar no seu objetivo. E atividade física, não. Entendem? Você viu que coisa louca? Atividade física é qualquer coisa que gasta energia. Falar gasta energia. Levantar o seu pé gasta energia. Mexer o seu dedo gasta energia. Ó, então você já gastou energia demais hoje. Eu da doido falando? Ô, eu tô desde as oito, Glaucio. Diretaço. É, Glaucio. Então eu já gastei muita energia. Só que essa energia, que a Glaucia falou, é uma energia muito... Uma pequena quantidade de energia. Nesse caso, a atividade física que a gente fala é você gastar bem mais. Então, olha, caminhar gasta muita energia. Pular corda, você tá doido. Gasta energia demais. É uma atividade física. Nadar. Pode ser um exercício físico. Se você treina pra uma competição, pode ser. Não necessariamente é. Talvez você só quer se exercitar mesmo. É só fazer uma atividade. Ou não. Você é um atleta de alto nível. Você tem que melhorar o seu desempenho. Exercício físico tem a ver com performance. Eu quero melhorar a minha performance. Então, eu corro em 50 metros, eu demoro x segundos pra correr. Eu quero melhorar isso. E como é que eu faço? Pra correr a mesma distância, eu tenho que diminuir o meu tempo. Vou ter que melhorar. E aí você vai fazendo treinamentos. Essa é a ideia dos exercícios físicos. A gente vai agora mostrar... Eu vou mostrar algumas imagens pra gente ver o que é e o que não é. Deixa eu só ver o chat aqui. E aí eu já vou continuar aqui. Vou mostrar, ó. Você vê, ó. No finalzinho a gente tem uma aplicação. O que será que é isso aí? O que será que é isso? Calma que a gente vai ver. Faltam dois slides. Deixa eu só ver o chat aqui pra ver se tem alguém falando alguma coisa. Atividade física, qual o melhor horário? Eu, particularmente, eu gosto de até dizer. Ô, Giselda. Isso é uma discussão, sabia? Muitos dizem que o melhor horário é pela manhã. Porque aí você teria uma maior disposição pra enfrentar o seu dia. Você vai estar mais atenta. Por quê? Fazer atividade física oxigena o seu cérebro. Então, por exemplo, se você trabalha com... Se você usa o seu cérebro no sentido assim, se você é... No meu caso, vai, sou professor. Eu posso perceber, né? Sou professor e eu preciso ter algumas informações na minha cabeça, senão eu não consigo nem falar, nem passar pra vocês o que tem que ser passado. Quando eu realizo atividade física, antes de dar uma aula, teoricamente, biologicamente, o meu cérebro está mais oxigenado, porque a atividade física melhora a circulação sanguínea. Essa circulação faz com que o oxigênio chegue no meu cérebro de uma forma melhor, mais disponível. Se eu faço isso de manhãzinha, eu tenho energia e oxigênio o dia todo pras minhas atividades enquanto professor. Entretanto, entretanto, isso depende muito, porque tem profissionais que defendem que a tarde é melhor, porque aí você já vai ter passado um dia todo estresse, todo cheio de, talvez, de problemas, talvez, cheio de estresse, e aí você vai descarregar essa energia negativa na atividade física. Sem contar que a tardezinha, você tem o quê? Porque o dia está quente e a noite vai chegando, vai ficando fresquinho. E de manhã, ao contrário, né? Está fresquinho, vai esquentando. Isso pode ter, pode diferenciar. Então, qual que é o melhor horário? O melhor horário é o que é o melhor horário pra você, tá? O que fica melhor pra você, porque tem prós e contras pros dois lados, tá certo? Obrigado pela pergunta. Luciene, jogar bola, bom também. Bom demais. Eu jogava muita bola, hoje em dia, coitado. Andréia, amo nadar. Bom, viu, Andréia? Eu não sabia que eu não sei nadar, eu tô aprendendo ainda. Cavalo é um desse que não sabe nadar, né? Ai, ai. Maria, amo andar de moto, comer lanche. Tá aí uma reflexão. Ei, Maria, vou te contar, viu? Ó, não, você pode andar de moto, você pode comer lanche. Só você fazer uma atividade física, cara. Vai fazer uma luta, assim, se for o seu caso, sei lá, uma outra atividade. Andar de... Eu não vejo andar de moto, de vez em quando você anda de bike. Deixa eu te falar. Então, deixa eu te falar. Eu só tô esperando ver se passa essa pandemia aí pra mim fazer. Mas vai dar pra mim fazer só de sábado. Quer dizer, eu vou pagar um mês pra mim fazer sábado. É, eu vou voltar a minha aula de boxe. Ô, Maria. Quanto? Não, depois a gente conversa. Quanto que custa uma aula em média? Quanto não, mas eu ia falar... Mas vou perguntar aqui. O cara falou assim, quando não tá até na academia tudo, ele é meu vizinho. Ah, tá. Ele falou assim, eu cobro por aula, mas pra qualquer um, 40 reais. Só que não falou os minutos e nem a hora. Claro, claro. 40 reais. Legal. Então, assim, gente. O que eu quero dizer? Maria, obrigado. E eu acho fantástico. Eu quero aprender boxe também. Acho que tem tudo a ver. Muito bom. É muito bom. Você vai gostar. Eu imagino demais. Eu sou louco em boxe. E Muertai. Esses dois, principalmente. Ele dá as duas aulas. Nossa, aí eu não aguento. Depois você me passa o contato dele. Mas, por enquanto, eu não posso também, que eu vou esperar, né? Por causa da pandemia. Mas é legal. Obrigado, Maria. Valeu. Então, assim, gente. Professor, eu tenho que gastar dinheiro, como a Maria falou, né? Que vai... Ou, no meu caso, se eu for pagar o boxe também. Eu preciso gastar dinheiro ou investir, né? Porque você está investindo em saúde. Eu não vejo como um gasto. É investimento, na verdade, né? Mas vocês entenderam o sentido de gasto, né? Eu tenho que pagar. Vai sair dinheiro do meu bolso? Não, necessariamente. Ué, se você já tem um tênis. Se você tem um short, você pode caminhar. Caminhar de graça. Mas, você pode, sim, investir dinheiro na sua saúde. Então, você pode ir para uma academia que tenha pilates. Que tenha aula de spinning. Que é aquela bicicleta, né? De speed lá. Você pode ir para uma academia que tem dança. Que tem zumba. Que tem musculação. Que tem natação. Aí, o céu é o limite. Tem academia para todo gosto e bolso. Então, não necessariamente. Mas, se for possível para você. Se der certo no seu orçamento. Pode ser uma boa estratégia. Porque aí você vai se estimular. Caramba, eu já gastei. Sei lá, estou pagando. Sei lá, cem reais por mês nessa academia. Não vou jogar cem reais fora. Vou ter que ir. Talvez seja uma estratégia. Mas, tem muita gente que paga e não vai nada. Eu conheço vários. Eu nunca fui em academia. Eu tenho vontade. Eu faço de manhãzinha, Luciene. Show, Luciene. Gostoso, viu? Hoje, a gente foi bem mais de manhãzinha. A Maria colocou. Olha, eu não tenho tempo para academia. Hoje mesmo estou trabalhando. É, Maria. Então, a gente tem que... Esse é um outro lance. O tempo. Olha, eu não tenho tempo para fazer academia. Mas, talvez, eu consiga caminhar aqui perto de casa. Tem que sempre ir adaptando. Isso aí. Giselda. Hoje, também, conversei para caramba com uma amiga. Fiquei até com vergonha. Mas, eu quero queimar gordura. Por isso, dizem que é melhor à tarde. Que queimou tudo que ingeriu durante o dia. Exatamente. Essa é uma outra justificativa desses profissionais, né? Desses professores e tal, que dão aula e que opinam sobre o melhor horário. Pois, o melhor horário é o melhor horário para você. De acordo com a sua agenda e tudo mais. Imagina, Giselda. Que é isso. É, Luciene. Caminhar, correr, pular corda, dança, jogar bola. Tudo isso é gratuito. Exatamente. Exato. Andar de bicicleta. Se você já tem uma bicicleta aí na sua casa, por exemplo. Andar de bicicleta, gente. É um exercício fantástico. Que todo o seu corpo se movimenta. Lembra que a gente falou, falou agora, né? A gente falou sobre a questão da motricidade ampla. Lembra que a gente falou? Essa motricidade ampla, um agrupamento de várias partes do seu corpo, vários músculos de bicicleta, é assim. Não tem tanta sobrecarga sobre as articulações, dependendo da situação. Então, é um exercício fantástico. E parte de peso, viu? Perde peso com toda certeza. É isso aí, Luciene. Ana Paula. Pago 70 reais todos os dias. Ah, é. Foi a Ana que falou que é inegociável, né? Que ela falou, não adianta. Acho que, se eu não me engano, até de segunda-feira. Que ela falou que de manhãzinha. Acho que ela falou, não adianta contar comigo de manhã. Que eu não estou disponível, não. Eu não estou de manhã, não. Porque é o meu horário, é o tempo para mim. Fantástico, Ana. Olha, é um preço acessível, gente. Assim, né? Eu sei. É difícil a pandemia. Mas, às vezes, se você tirar... Você está acostumado a comer pizza toda semana. Talvez, se você tirar pizza da semana, você consegue pagar com a academia no fim do mês. Exemplo, tá? Mas é isso que, que nem a Luciene falou, que nem eu falei. Não necessariamente você precisa pagar. Mas é isso aí, Ana Paula. Muito bom. Algo de frequento não fica caro. Você tem um profissional e não tem um gasto com medicação. Perfeito. Perfeito. Então, você ser estratégica também na escolha é uma alternativa. Professor, eu gostaria de fazer musculação e luta. Tem atividade, tem academias que fornecem esses dois, essas duas modalidades. E aí, o preço vai só aumentando, né? De acordo com o que você vai colocando no pacote. Mas tem grandes marcas. Eu vou dar um exemplo, tá? Não estou fazendo propaganda, não é nada disso. Só para vocês depois darem uma procurada. Por exemplo, a Smart Fit. Você paga um pacote anual e fica bem mais barato. E a Smart Fit tem vários profissionais, professores e tudo mais. Tem uma aqui perto de casa, Ana Vargas. Franciele. Comecei a fazer caminhada, mas não fui para frente. Chegou muito cansada. Ô, Fran, tenta ir aumentando o tempo. Então, não começa já com uma hora. Começa talvez com dez minutinhos. Depois você sente firmeza. Daí uma, duas semanas, um mês, sei lá. Você vai para 15. Depois vai para 20, para 30, para 40. E aí você vai fazendo. Tenta ir assim. Não vai de uma vez, senão você vai se frustrar. Porque o nosso corpo é sempre vergonha. É sempre nos burlar. Eu entendo você. Eu entendo. Vai por mim. Ana Paula. Musculação e luta 100. Aí, ó. Perfeito. Além de você ficar forte, você ainda vai conseguir se defender, né? É importante, gente. A defesa pessoal é importante, sim. Ainda hoje, a gente estava caminhando. Eu vi algumas pessoas, mulheres e homens, fazendo, treinando lá na pracinha, aqui perto de casa, na Praça das Bicicletas. E aí eu fiquei vendo que é importantíssimo. Ainda mais nesse mundo doido que a gente vive. É importantíssimo a gente considerar a questão da defesa pessoal. Bom, Francieli, estou tentando. Tenta, Francieli. Tenta, depois você me conta. Lucieli, eu pago o pacote, inclui tudo 100. Mas agora eu não estou indo. É importante. É o que eu falei, né? Olha, não. Por causa da pandemia. Enfim. Mas, assim, de um jeito ou de outro, a gente consegue, sim, colocar atividade física regular. Se com academia, né? Ou não. Mas é importante. Obrigado, Lucieli. Obrigado, meninas, Ana Paula, Gisela, Fran, Maria, todo mundo que escreveu, todo mundo que está na aula. Bom, agora eu vou falar sobre os benefícios e a gente vai... Eu vou mostrar imagens e eu quero que vocês falem se é atividade ou se é exercício. Só falar mais dois slides aqui. Bom, benefício da atividade física, então, melhora a circulação sanguínea, permite o menor risco de doenças do coração, controla e reduz o diabetes, ajuda a controlar o peso, reduz o risco de pressão alta ou hipertensão, fortalece músculos, articulações e ossos e promove o bem-estar físico e mental. Porque libera hormônios do prazer, né? Que auxiliam, que nos dão condições de olhar para a vida com mais esperança, de uma forma mais ideal, com mais qualidade. Bom, agora eu trouxe, acho que três slides só. Eu vou colocar uma imagem. Quanto eu bebo água, pensem aí. O que é isso aí? Isso é atividade física ou é exercício? É atividade física? É uma atividade física? Isso. É uma atividade física. Por quê? Porque você... A gente não vai ter, né? Nós não vamos ter. Eu espero que não, né? Isso é o que me conta, mas eu acho que não. Não há o porquê de você, por exemplo, esperar uma evolução do controle remoto. Não, eu só vou apertar o controle remoto para mudar o canal. Você gasta energia apertando o controle, mas essa atividade física aqui não é a atividade física que eu falei durante toda a aula, tá? Essa atividade física aqui é muito simples. Eu falei de atividade física moderada e intensa. Então, moderada é aquela atividade física que você gasta mais energia. Caminhar. Caminhar por meia hora. Por 20 minutos todo dia. Gasta bem mais energia do que apertar o botão no controle, né? Lava a louça. Gasta energia, claro. Ô, louco. Você tem que ficar esfregando, enxaguando, colocando prato no escorredor. Gasta. Mas não é energia que eu falei durante a aula, porque você gasta pouca energia fazendo isso. A não ser que você gasta... A não ser que você lave prato. Vixe, 300 horas por dia. Deixa eu ver se eu falo alguma coisa aqui. Vixe, aí eu faço todo dia, Lucas. Fazemos, ô. Ô, professor. Eu faço isso. Hã? Ô, Lucas. Oi? A Fran, você gasta energia levantando o copo, não gasta, Fran? Gasta. 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 Na semana eu gasto. Você gosta, né, Fran? Eu vou te contar. Você vai levar a aula pra terminar, pra me levantar o braço. Ainda bem que a glócia não gosta. Você vai contaminar a glócia. Não, eu sei. Ei, gente. Bom, então, é isso aí. Nossa, essa atividade física aqui também eu faço todo dia. Mas, infelizmente, se lavar a louça contasse como atividade pra emagrecer, eu já tava fininho. Lavo todo dia, mas eu não... não funciona. E essa aqui? Essa atividade física aqui? Essa funciona? Pra gastar energia? Sim, né? Você vê a evolução, ó. Momento um. Momento dois. Momento três. Tempo passou, ela persistiu, ela insistiu, né? Você tem consistência, é algo regular, algo frequente. E aí, essa moça aqui, ó, da imagem, enfim, ficou mais magrinha, né? Mostrando a importância. E aí, ó. Uma moça aqui pulando corda. E uma criança andando de bicicleta. Atividade física moderada. É isso que eu falo. É uma atividade física onde você vai ter um gasto energético maior. Pular corda é fantástico. Trabalha todas as partes do corpo. Mas pode ser prejudicial para as suas articulações, tá? Por quê? Porque você fica pulando. Se você tiver sobrepeso, já é muito acima do peso, vai sobrecarregar. E esse impacto vai machucar a sua articulação. Tem que tomar cuidado. Tem que ir no médico antes para ver se você pode fazer isso ou não. Mas, ele liberando, fica trincadinha, né? Define todo o abdômen, enfim. É bem legal. É interessante. E andar de bicicleta, né, gente? De graça. Se você souber andar e tirar um albaicinho da sua casa, compra só, se possível, um capacete. Povo doido, né? Em Ribeirão, perigoso. Compra um capacete, uma tornozeleira. Ou um capacete, uma cotoveleira, né? Uma proteção de cotobelo. Luva, se possível, e óculos. E boa. Tudo certo. Depois você vai melhorando a bike. Não precisa comprar uma bicicleta de 5 mil, né? 20 mil, 15 mil. Não tem uma necessidade. A não ser que você tenha dinheiro e que tenha investido. Aí sim. Mas não é uma regra. Você vai comprar uma moto, né? É, ué. Você vai comprar uma moto, né? É um carro. Com 20 mil, você compra o carro. Então, vamos lá. Revisão da aula. Psicomotricidade é isso. É olhar para o meu paciente, entendendo que ele tem idade diferente, necessidades psicológicas, capacidade cognitiva e algumas questões psicomotoras. E algumas questões relacionadas ao corpo, né? A questão motora. O movimento, a locomoção. Diferentes. Porque ele tem uma idade diferente. Crianças, idosos, adolescentes, jovens, adultos. Em idades diferentes. E essas necessidades diferentes também. Para isso, eu preciso considerar os elementos psicomotores e que eu preciso trabalhar esses elementos para que eu consiga ter um resultado positivo. Então, posso trabalhar a motricidade fina, a motricidade ampla, o equilíbrio, o ritmo, o tônus, enfim. A imagem, por que não? A imagem corporal, o elemento corporal e por aí vai. Certo? São itens fundamentais que a gente precisa considerar. E aí, a diferença entre atividade física e exercício é que o exercício é algo que tem a ver com evolução. Eu tenho uma meta. Quero ganhar 30 quilos de massa magra. Para isso, eu vou ter que fazer esse, esse e esse exercício. E aí, são séries, são repetições. As competições têm a ver com evolução. Cada vez mais eu vou pegando mais peso para ficar mais forte e chegar na minha meta. Atividade física não. É tudo que gasta energia. Todo e qualquer movimento. Tudo que eu faço gasta energia. Para falar, eu gasta energia. Para piscar os olhos, eu gasta energia. Mas, essa atividade física que contribui para a sua saúde não é essa atividade física simples. É atividade física moderada. Significa, na prática, 300 minutos de atividade física por semana. Lembrando, correr, caminhar, nadar, andar de patins, sei lá, pular corda, lutar. Coisas desse tipo são atividades físicas. Certo? Então, um resumo é que você vai se sentir mais disposta, vai trabalhar com pre... Mais disposto, mais disposta. Vai trabalhar com prevenção de saúde, né? Prevenção de doenças que vão comprometer a sua saúde. Vai controlar algumas doenças. Se você já for, por exemplo, hipertensa, diabética ou diabético, você consegue controlar. É um tratamento da atividade física. Você vai estar mais disposta, menos estressada. Vai ver a vida com bons olhos. Ou não vai ser tão negativa, né? Tão pessimista. É importante. Se bem que a frase fala, né? Tá nervoso, vai pescar. Pescar não gasta energia, não. Só se você estiver pescando baleia. Porque é bem mais forte que você. E aí o baleia vai estar puxando. Vai estar... O professor. Vai estar puxando. Oi. Olá. Você conhece aquele doutor Laí Ribeiro? Conheço. Conheço. Ele fala assim, se você não tiver tempo pra cuidar da sua saúde, como fazer uma atividade física e algo mais, você vai ter que ter tempo de cuidar da sua doença. Olha só. Nossa. Que frase. Legal, hein? Se você não tem tempo pra cuidar da sua saúde, como praticar uma atividade física e algo mais, você vai ter que ter tempo pra cuidar da sua doença. Olha. Isso aqui é um fato, né? Porque se você não fizer atividade física, você vai ficar doente. Então aí você vai ter que arrumar tempo. Com certeza. Senão você vai começar a ter complicações. Obrigado, viu? Eu não conheci essa frase, não. Obrigado. Bom, a Fran faz todos os dias. Eu sei. Sei esse exercício que você faz todo dia. Giselda. Mulher não sai da cozinha. A te dá de dia todo. Torcer pano. É, Giselda. Minha vida é louca, né? Gente, eu não sei andar de bicicleta. Ah, eu também não sei. Aprende, viu? Dá pra aprender. Depois você vai ver. É gostoso pra caramba. Giselda. É bom andar de bicicleta. Preciso comprar uma. Mais pra frente. É importante também. É fundamental. Que é uma coisa simples. que vai ajudar demais na nossa saúde. Bom, gente. Obrigado pelos comentários. A aula que vem, a gente vai falar sobre a recriação e entretenimento. e vai aprender a planejar atividades. O que é recriação? Quais são os tipos de recriação? O que é entretenimento? O que é ser importante pro meu paciente? Ser importante em quais condições? Como é que eu planejo uma atividade? O que é que eu tenho que considerar? Então, itens. Tem um, digamos, um checklist. Eu vou mostrar pra você. A gente vai conversar nessa próxima aula. Tanto desses dois próximos capítulos. Capítulo 3 e o capítulo 4. Já dessa nossa nova apostila. Tá bom? Obrigado vocês. Giselda, imagina. Que isso. Obrigado, pessoal. Que bom. Que bom que você gostou. Obrigado, gente. Obrigado vocês. Um beijo. Semana que vem a gente se fala. Se Deus quiser. Fiquem com Deus. Um abraço. Beijo. Tchau.